Mais uma cachoeira para vocês, Quintal 43! Um quilômetro e meio, segura. Um quilômetro e meio agora para a cachoeira, vamos ver. Rapidão, dois palitos. Dois palitos foi e voltou. Aquele mergulho aqui no Camping para Jovens. Camping para Jovens. Grilhinha! Mais uma cachoeira para vocês, Quintal 43! Quintal! Segura, ó! Bem sinalizada. Profume doce e agradável. A abelha que faz a funca dela. Ó! Trilha agora chegamos em uma parte que requer muita atenção. Porque a gente veio de chinelo, achando que dava. É, até dá. Mas tem que vir na maciota, é bem cuidado. As crianças é bom vir de tênis. Ó, erva mate. Pode atingir dois metros de altura. Tem cante cinza, folhas ovais e fruto pequeno e verde, vermelho e arrochado. As plantas só se reproduzem por meio de pássaros da região, que ingerem o pequeno fruto. Também chamado pelo nome de origem indígena, cave. Ó, a água já correndo aqui, hein? Ó! Coisa boa! Leve seu resíduo. Não só aqui, como em qualquer lugar. Ô, lesão! Mais uma cachoeira, hein? Isso aí, você só vê aqui. Inscreve aí, dá o like. Ativa esse sininho! Pô! Toma aí! Vai natureza, vai cachorro! Ó! Beleza natural mesmo! Só as minas. Não sei. Várias minas, hein? Tá pra encher umas águas. Nossa! Temos chegando. Trezentos metros. Temos chegando. Temos. Nervoso aqui, galera. Cachoeira da Fazenda Evaristo. Santa Catarina. Reino Negrinho. Up! Pará! Que sabe! Temos, pessoal. Agora na trilha. Estamos chegando, hein? Tá ficando mais bonita a cada hora. E o da hora aqui também é que na trilha aparecem várias plaquinhas falando a espécie das plantas, a espécie das árvores Essa é a garaperê, típica aqui da região, já falou também da araucária, falou da erva mate Qual mais falou, Pris? Do chaxim E além de vim, curtir a natureza e ainda sai bem informado Vassourão preto Vassourão preto também, que é uma árvore que cresce rápido 15 metros E é isso aí, coloca a gente, continua no vídeo, deixa o like Opa, mais uma cachorzinha Ó, mata atlântica né, brota água Galera, sinistro esse pico Cachoeira bem maior, chegou nessa mini queda Já passamos por uma parecida com essa Agora essa segunda E que segue trilha Alguns momentos deve, deve-se ter muita atenção Chegou, chegou, chegando Ó a cachoeira, Nir, pode Olha a cachoeira Mais uma cachoeira pra vocês, quintal 43 Valeu preto, manda um salve Juhi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha os pique-monstras. Pique-monstras, mano. Ih. Cachoeirona. Sinistra, mano. Sinistra. Para quem puder vir... Olha o que eu achei. Para quem puder vir aqui é o rolê. Cola galera, cola, cola Curtiu o vídeo Então a 43 é a natureza Fala aí, preto É isso mesmo, dê seu like Sempre vários vídeos, várias dicas de cachorro Aqui de Paraná, Santa Catarina E vamos pro Brasilzão todo E preservando a natureza Sempre É nóis, adeus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL